Tem mais de um mês que a dona Nadir Silva Pereira está assim, em cima de uma cama sem poder se levantar. Com 72 anos, a idosa sofreu um AVC e tem problemas intestinais. Agora, a dona Nadir vive acamada, com dores e sem poder trabalhar. Dona Nadir vive com a filha, que é quem cuida dela o tempo todo. A dona Nadir mora nesse apartamento que fica nos bloquinhos aqui. Hoje, mora só ela e a filha, porque recentemente ela também perdeu um outro filho. E hoje elas precisam ficar nesse local muito apertado, por isso ela tem que ficar aqui nessa parte da frente. E a filha teve que sair do emprego para poder cuidar da mãe. Eu estou muito triste demais de ver minha mãe assim. E tem dia que eu acordo chorando e dormo chorando. Porque praticamente só nós duas. Tem quatro meses que eu perdi meu irmão. E depois disso abalou muito minha mãe. Aí veio esse AVC, né? Que foi uma coisa assim que eu nunca esperava que minha mãe ia ficar assim. Dona Nadir e a filha estão com a geladeira vazia há alguns dias. Estão se alimentando apenas com o macarrão. A mãe não está podendo assim, né? Comer essas comidas normais, tipo arroz, feijão, né? Ela tem o cardápio dela. Mas se for comprar, a gente não tem condições de comprar tudo. E faz uns três dias ou mais, uns quatro dias que a gente está passando isso. Passando só o macarrão. Além da falta de alimentos, falta também remédios para tratar a doença da dona Nadir. Ela reclama que sempre trabalhou muito. E hoje o que mais dói é o fato de não poder mais trabalhar. Sempre gostei de trabalhar. Toda vida eu trabalhei. Sou uma guerreira. Desde a minha idade de sete anos que eu trabalho. Trabalhei na roça. Só roubar o que eu nunca fiz na minha vida. E nem mexer com coisa errada. Dona Nadir tem um outro filho que é especial e não mora com ela. Maísa mostra os exames que a mãe precisa fazer. Mas falta dinheiro até para pegar ônibus. A idosa também precisa de um colchão, porque hoje passa o dia inteiro deitada em cima de lençóis. Sem ninguém para pedir ajuda, a dona Nadir e a filha recorreram ao jornalismo da Record TV Goiás. Para que a população possa ajudar com o que as duas precisam. Eu preciso de forro de cama. Preciso de um colchão para me pôr aqui. Eu estou só na tábua da grade da cama. Eu preciso de tudo. Tudo que chegar aqui na minha porta é bem-vinda.